O substrato de um soluço perdido no silêncio da ingratidão e de Jardias de Vasconcelos. Você nunca soube o significado de cada coisa, diante da imensidão do tempo, imaginando o que não deveria pensar. A tristeza de perder a vida sonhando, como se não tivesse direito em ver a luz do sol. O tempo nasceu já no passado, recordar foi como se nada tivesse acontecido. Então eu via o brilho da escuridão, solitariamente preso. Ao mundo desértico, você sabia que dentro do coração estava a alma, a voz suave e cansada. O único desejo era poder sorrir, sentindo o brilho da felicidade. Entretanto, tudo fluía objetivando o desaparecimento. Exatamente, o destino do outro lado do caminho estava a sorte perdida. Os sinais dos pés manchados pelo solo, frio, escuro e desértico. O que era para ser foi apenas um grito de ilusão, conto, tempo perdido, todavia não esquecido. Porém, a cognição foi destruída. As palavras não tinham mais sentido. O que poderia então sonhar, tão somente o efeito da solidão? O coração muito duro parecia uma montanha de pedras. Não teve coragem de agradecer. Poderia fazer o desespero compreender os sinais do afeto. Fui deste modo, o substrato perdido no silêncio da ingratidão e de jardias de Vasconcelos.